Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Torcida do Palmeiras, esquece Pedro, e sugere contratação de outro reserva do Fla. Fácil, fácil. Nesta segunda-feira, 25, surgiu a informação passada pelo jornalista Veneca Zagrande, que o Flamengo realmente desistiu da contratação de Andrés Pereira, e está encontrando um jeito de comunicar essa decisão ao Manchester United. Os palmeirenses aproveitaram o timing, tendo em vista que o clube perdeu Jailson, para sugerirem a contratação do Meia. Alguns torcedores alviverdes esqueceram de vez o Pedro, e entendem que Andrés pode ser um jogador interessante para a temporada. O Manchester United quer vendê-lo por 10 milhões de euros, 52,2 milhões de reais, mas já, topa, o acordo por menos. O jogador queria continuar no futebol brasileiro, mas a pressão na Gávea está muito grande devido ao erro na final da Liberta. O salário que o atleta receberia no Flamengo, caso fosse comprado, seria de 900 mil reais, valores que estariam dentro do orçamento financeiro do Palmeiras. Vale lembrar que o atleta tem apenas 26 anos e pode render dentro de campo durante anos. O United aguarda seu retorno para saber como decidirá seu futuro. A torcida do Flamengo, por sua vez, não consegue perdoar o jogador, e sua saída será considerada positiva, tanto para o clube, como também para o atleta. Que não teria vida fácil se continuasse vestindo a camisa do clube, além de ser comprado por uma fortuna. E você torcedor alviverde, o que acha da contratação de Andrés Pereira no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.